Um joguinho tão especial pra você, mas pra mim ainda mais. Hoje faz um ano que você veio ao mundo. Quando a mamãe lhe viu pela primeira vez, a mamãe sentiu a mesma emoção que quando pegou a sua irmã nos braços. A mamãe tem certeza que Deus enviou dois anjinhos na nossa vida. Tudo que eu peço a Deus é que Deus te ilumine, que guie pelos melhores caminhos. E a mamãe sempre vai estar ao seu lado. Em todos os momentos que você precisar, em pensamento, ou perto, ou longe, a mamãe estará sempre perto. Porque eu te amo, meu amor. E você é o anjo da minha mãe. Beijo! Deus abençoe a minha princesinha. Que ela esteja muito feliz. Que Deus abençoe. Um beijo! Marina, Deus te proteja. Que você seja muito feliz. Seu avô, quero desejar toda a paz do mundo pra você. Te amo, minha netinha. O tio te ama. Pode contar sempre comigo. Que Deus te abençoe. Deve-me de saúde e paz. Grande beijo. Te amo, viu? Neste momento, quero parabenizar a minha sobrinha Marina. Mariana, agradecendo a Deus pela vida dela, pela chegada dela nas nossas vidas. E desejando a ela toda a felicidade desse mundo. Que Jesus Cristo a abençoe imensamente, não só ela, quanto toda a família. Eu gostaria também de parabenizar a nossa pequena Marina e que Deus abençoe muito ela. Que ela cresça em sabedoria e estatura na presença do Senhor, com muita paz, muita saúde e muito amor. É o que nós desejamos pra ela. Amar foi uma satisfação imensa. Me receber como afilhada. Eu não esperava e amei muito. Que Deus te abençoe e te ilumine. Derra-me muitas bênçãos na tua vida, linda. Te amo muito, querida. Beijo da dindinha. É verdadeiro. Nós amamos a Marina. Ela é um doce na nossa vida. Que Deus abençoe e traga pra ela muita saúde, muita paz. Que Deus te ilumine e te faça uma menina bem feliz. Beijo. Te amamos. Minha princesinha, que Deus te abençoe, te ilumine, te faça muito feliz. Que Deus possa ser seu guia em toda a sua vida. Que Deus te proteja, te guarde e te ilumine sempre. Um beijão. Beijão. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Viva a Marina. A Marina será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. A Marina será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Viva em alto. Viva a Marina. 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 Vem dançar com a gente também. Somos fétimos e maravilhosa. Cadê as palminhas da Marina? Cadê as palminhas? Isso. Não é isso? Que Deus derrame muitas graças, muitas bênçãos, muita saúde. Tudo de bom pra Marina e pra toda a sua família. São votos de todos que fazem a sonho de criança. Mas agora, quem vai falar pra agradecer? Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por me conceder mais um anjo na minha vida. Já tenho os meus juros de coração, a minha Júlia e mais uma menina. Isso aqui foi feito com muito amor. Tanto pra vocês, pra vocês sentirem isso, quanto pra minhas pequenas. Então, que Deus abençoe a todos vocês e toda a minha família. Gostaria de agradecer a todos os presentes. A festa foi pra Marina. Mas na intenção de vocês se divertirem também. E agradecer a presença dos meus filhotes. Entendeu? E que eu amo demais essa princesinha, né? Então, vamos se divertir e a festa continua. Música Marina, é o fio! Oi Marina, parabéns! Muito sangue, vida e felicidade. E a gente tá muito feliz porque hoje é o primeiro aniversário de um ano. Parabéns! Muitos anos de vida. Te desejo muito apoio pra Deus. Parabéns! Feliz aniversário! Muitos anos de vida! Quero que quando você assiste no futuro, lembre de hoje que foi um dia muito especial para nós. Tá? Beijo! Te amo! Papai, te amo demais! Demais demais! Você é a coisa mais linda do mundo! A minha boletinha, minha cabritinha, carinhosa, meiga. Enquanto isso, sempre assim. E qualquer coisa na sua vida que você precisar, papai vai estar aqui sempre pra te acolher. Papai te ama muito! Que papai do céu te proteja, que você seja feliz para sempre. Papai te ama! Beijo! Tudo bom! abilirim! Segura de vocês! Boa noite.